Eu aproveito e continuo nessa câmera aqui porque, gente, olha que delícia olhar esse cenário, não é verdade? Lembrar que estamos aqui no segundo Estética In Online que veio para ficar para você. Vamos continuar com a nossa programação? Agora o assunto, você já sabe, é sobre óligos elementos. Ela é um expertise do setor. Vem trazer assim aquela avalanche de informação para nós. E olha, eu sugiro que você continue anotando aí no seu caderno, detalhe por detalhe, porque haja paixão e amor por tudo que ela vai passar aqui para a gente. Sabe o que é conhecimento adquirido? É exatamente isso que eu desejo que você tenha junto com os nossos palestrantes. E essa mulher tem bagagem mais do que o suficiente para falar sobre esse assunto. O tema dela é a importância dos óligos elementos na estética ortomolecular. Por favor, vem para cá. A fisioterapeuta dermatofuncional, especialista em saúde da mulher e biofísica quântica. Por favor, Michelle Sanz. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Nossa, olha, vou te falar a verdade. Quando a gente fala sobre este assunto, de verdade, a gente entende que a estética chegou num momento que aí sim eu posso dizer que é multidisciplinar. É um todo, não é não? Sim, é inovador, né? É inovador. E por isso que a gente traz para o congresso. Isso mesmo, linda. Olha, muito obrigada. Fique à vontade, tá? Até já. Então, vamos começar agora o momento ortomolecular, a estética ortomolecular revolucionando o mercado. E eu trouxe para vocês falar sobre oligoelementos e falar sobre ortomolecular na estética. Então, muitas profissionais já trabalham com ortomolecular, mas elas não têm tanta noção que já trabalham com ortomolecular. O que é ortomolecular? É devolver o equilíbrio. Olha aí a separação da palavra. Orto vem de correção e molecular vem de moléculas. Então, quando a gente une os dois, vamos devolver o equilíbrio, ao nosso paciente. Através de vitaminas, minerais, aminoácidos. E esse conjunto vai gerar ali a antioxidação do organismo. Porque as disfunções estéticas, elas são causadas pela oxidação e envelhecimento do organismo. Quando a gente começa a pensar em minerais, a gente tem que pensar o seguinte, eles são adquiridos através da alimentação. Mas hoje nós temos aí uma depleção do solo. Aquela castanha do Pará, que a sua bisavó comia, não é a mesma castanha do Pará que você come hoje. A quantidade de selênio, que é um mineral super importante, super antioxidante, não é o mesmo. Além de ter essa depleção do solo, que não está nos trazendo a quantidade de minerais, a concentração de minerais adequado, ainda tem toda uma disfunção do trato gastrointestinal. O que é isso? A famosa desbiose intestinal. Hoje, raríssimas exceções. Existem pessoas que não têm desbiose intestinal. E quando a gente pensa em desbiose intestinal, a gente logo pensa, má absorção. Então, ela não vai ter a absorção de minerais, porque ela tem uma desbiose intestinal, que já começa desbiose desde a parte da boca, estômago, até chegar no intestino. Então, se a absorção está dificultada, ela não vai ter a ortomolecular, que é o equilíbrio das moléculas dentro do corpo. Outra situação que acontece é o envelhecimento. Com o envelhecimento, nós temos a diminuição dessa superfície de contato que tem no intestino. Então, essa desbiose agrava a diminuição de absorção desses minerais. Com o envelhecimento, há uma queda nutricional. Então, o equilíbrio ortomolecular não está adequado. Além de outros fatores, como o fumo, o álcool, o uso constante e excessivo de medicamentos, tudo isso vai alterar a nossa absorção e a biodisponibilidade desses minerais dentro do corpo. Quando a gente pensa em estética, a gente não pode deixar de relacionar à saúde. Pensa o seguinte comigo. Se a pessoa tem uma disfunção na pele, é uma disfunção interna refletida na pele. Ela tem uma acne, é uma disfunção interna refletida na pele. Então, a pele é o estado de saúde do corpo. Então, não tem como separar. Então, hoje, as profissionais da era da estética, que tratam pele, elas têm que pensar em saúde. Como que está esse organismo por dentro? Está repleto de minerais, de vitaminas, de aminoácidos? Se não está, ela vai apresentar uma disfunção. Acne, alopécia, celulite, gordura localizada. Sabe aquela paciente que está estagnada, que não consegue perder peso? Pode ser por depleção de minerais. Pode ser pelo uso constante de medicamentos. Pode ser pelo envelhecimento. E aí, a orto-molecular, a estética orto-molecular, vem para ajudar nesse equilíbrio. E aí, como que eu devo equilibrar? Eu falo sempre que tem três vias, tá? Tem a via alimentação, tem a via suplementação e tem a via de cosmetologia. Vamos pensar comigo. Alimentação, acabei de falar que o solo não está tão bom quanto antigamente. Existe uma monocultura, uma falta de revezamento do solo. Então, ele fica pobre em minerais mesmo. Então, a alimentação era para ser top, mas não está legal, porque também nós temos aí o consumo frenético de fast foods, refrigerante, corante, acidulante. Bom, então, a alimentação, dá para recrutar minerais? Dá. Mas em deficiência. A suplementação, ela deveria ser personalizada. Vamos combinar, gente? Porque a suplementação, ela tem que partir de uma avaliação do seu paciente. Qual que é a disfunção que ele tem? Qual que é a queixa? Qual que é o sinal e sintoma? E a partir disso, construir, de fato, a suplementação individualizada. Isso é pensar em uma coisa que eu já falo há anos, que é a individualidade bioquímica. É olhar o cliente por dentro. Falta selênio? Falta cobre? O que falta nesse paciente? Através da avaliação, dos sinais e sintomas. E lembrando que a pele é só um reflexo do que falta por dentro. E a outra via seria a cosmetologia. E a cosmetologia, ela seria interessante que fosse dessa forma. Que fosse sem óleos minerais, sem parafina, que ela fosse o mais natural possível e de alta absorção. E aí, quando a gente pensa, eu tenho, então, duas vias de absorção sem ser alimentação, tá? Via suplementação, que vai passar pelo trato gastrointestinal, e via tópica, via pele. Qual das duas vias vai receber melhor os meus minerais? Os minerais que eu estou adquirindo via suplementação e via cosmetologia. Pensa bem. Hoje, nós temos um monte de medicamentos que são via tópica. Por quê? Não tem que vencer o trato gastrointestinal. Não tem que vencer essa desbiose. Porque, através da desbiose, diminui muito a absorção, a disponibilidade daquele mineral. Agora, quando a gente coloca na pele, ele cai direto na circulação e faz a função. Então, hoje, uma das melhores vias de absorção de minerais é a via tópica. E por isso que a estética ortomolecular, ela está avançando no mercado de uma forma inacreditável. O paciente, ele está vendo mais resultado passando aquele cosmético bom na pele do que tomando aquele suplemento dois, três meses. E aí, pensei em estética, pensei em disfunção. E o que causa essa disfunção? A falta de equilíbrio. Então, a gente retoma aqueles primeiros slides. Nós precisamos equilibrar o corpo. E o que a esteticista, profissional da área da estética, ela tem na mão? Cosmetologia de alta performance. Quando a gente pensa, fazendo uma breve revisão sobre macro e microminerais, o que vocês vão observar? Os macro são aqueles elementos minerais que precisamos em grande quantidade no organismo, como cálcio e magnésio. E para quem já está anotando aí, não se esqueça que o equilíbrio do cálcio e magnésio é feito através da vitamina D. E a vitamina D, a gente sintetiza a partir da radiação na nossa pele. Olha aí, mais uma importância da nossa pele. Então, cálcio e magnésio são macrominerais que nós precisamos em grande quantidade no corpo. Mas para eles terem absorção no nosso corpo através do enterócito, que é a célula intestinal, eu preciso de vitamina D. Microminerais. Os microminerais são aqueles minerais que precisamos em pequenas quantidades, mas que são fundamentais. Então, exemplo, o manganês, o cobre. E eu vou citar mais sobre eles hoje, porque vocês têm que aprender sobre isso. É incrível a terapia ortomolecular pelos minerais. Bom, vamos então entender o magnésio. O magnésio, quando ele está em boa quantidade no corpo, o metabolismo de aminoácidos e de carboidrato fica eficiente. Agora, se a pessoa não tem um equilíbrio de magnésio no corpo, ela começa a ter um distúrbio com a insulina. Ela começa a acumular gordura localizada. Ela começa a acumular gordura globalizada. Isso por deficiência de magnésio. Então, se você tem uma paciente na clínica que está com dificuldade de perder peso, está com dificuldade de perder gordurinha localizada, aposta no magnésio. Ele vai trabalhar o metabolismo de carboidratos e dos aminoácidos, das proteínas, e ainda vai ajudar naquelas pacientes que têm resistência à insulina. Olhando o magnésio ainda, ele é chave, ponto chave na contração muscular. Calcio e magnésio dependente de vitamina D. Ponto chave na contração muscular. Então, você pensa, contração muscular, flacidez muscular. Sim. Toda vez que tiver uma paciente que veio fazer um treinamento ali para ganhar tônus, ganhar força muscular, uma diástase reto abdominal, você pode usar, após a corrente russa, magnésio. E se a pessoa não tem uma quantidade de magnésio adequada, o que acontece? Constipação, cãibras musculares. Então, você pode aproveitar, essa paciente que veio tratar uma disfunção de flacidez muscular, aproveitar, se ela tiver constipação, e fazer uma massagem intestinal no abdômen dela, com magnésio. Quando a gente olha o cobre, eu sempre penso, cobre, angiogênese, tá? Então, o cobre, ele aumenta a circulação. E aí, é super fácil falar com vocês sobre isso. Quais são as disfunções estéticas que nós precisamos aumentar a circulação? Todas, né? Vamos pensar. Alopécia, aumentar a circulação. Celulite, aumentar a circulação. Região de rugas, estrias. Aumentar a circulação. Então, eu devo, sim, inserir o cobre durante a terapia estética, prática estética ortomolecular, fazer aí a junção com o cobre. E ele também participa de uma enzima superantioxidante, que é a superóxido desmutase. Sem o cobre, a superóxido, ela não tem muita ação no organismo. E se eu penso em antioxidante, o que vem na minha cabeça na hora? Rugas, flacidez tissular e estrias. Então, todo tratamento que for para estímulo de colágeno, aumento de circulação, vocês devem entrar com cobre. Inclusive, após o microagulhamento ou durante uma massagem ou até para o uso home care, o paciente fazer o uso em casa. E se eu não tiver cobre, o que o meu organismo apresenta de disfunção estética? Disfunção cardiopulmonar e distúrbios no colesterol. Então, como que eu sei que minha paciente está deficiente? Como é que está o exame de sangue dela? Como é que está o colesterol dela? Como é que está o check-up aí cardiovascular? E aí você já sabe, se ela tem essa disfunção no corpo, ela vai ter essa disfunção na pele. Olha essa inter-relação. Se ela tem essa disfunção no corpo, ela não vai ter uma boa circulação na pele. Aí você vai passar um cosmético que seja hiperemiante e você não vai observar a hiperemia, porque ela tem uma disfunção orgânica refletida na pele. Mais um pouquinho do cobre. Olha como ele é fantástico. Ele faz parte da enzima que sintetiza, que faça com que o colágeno enovele, com que aconteça a tripla hélice. Então, sem cobre, você não consegue tratar a flacidez. Então, a minha dica é, toda vez que tiver um equipamento que vai estimular o colágeno, acabou esse equipamento, coloca cobre. Ele vai estar estimulando mais ainda a síntese, a produção de colágeno. E se eu não tiver cobre, o que pode acontecer? Má cicatrização, uma pigmentação desgovernada ali naquele local. E aí a gente logo pensa, pós-operatório, será que eu poderia usar o cobre, então, no pré-operatório? Deve, deve usar. Você vai facilitar a cicatrização e a pigmentação daquela cirurgia, por exemplo, de abdominoplastia. Então, o cobre, ele tem os seus benefícios e ele também aí, pelos benefícios, vocês conseguem já imaginar as deficiências dele. E o zinco? Vamos observar aqui, nesse slide, eu coloquei aí três fotos sequenciais para que vocês entendam. O zinco, ele faz mais de 300 reações químicas no organismo. E sem reação química, não tem metabolismo, tá, gente? Metabolismo dos órgãos, metabolismo das células. A biodisponibilidade do zinco, ela é baixa no nosso organismo. Então, a gente pode colocar o zinco quelado, o zinco em forma de cosmeceútico na pele. Quais as áreas mais afetadas pela falta de zinco? Bom, cabelo. Então, quem está anotando aí as dicas, pensa o seguinte, a pessoa, ela tem alopécia, que é a perda capilar, por deficiência de zinco, tá? Então, toda vez que for fazer, exemplo, um microagulhamento, passa o zinco depois. Ou, você pode orientar o seu paciente, todo dia que você for lavar o cabelo, antes do banho, você passa o serum zinco no seu couro cabeludo, deixa ele em torno de cinco minutos, e depois você lava. Isso é fantástico para quem está trabalhando com o home care. Para quem não está atendendo no momento na clínica, mas está focando no home care. Você pode enviar todo o tratamento para o seu paciente personalizado através desses minerais. Você avalia online e envia para a casa dele o tratamento personalizado. Então, essa é a estética aí do futuro, que já acontece em algumas clínicas, que atendem à distância. Então, o paciente está perdendo o cabelo, vai enviar para ele o serum zinco, porque vai inibir a queda capilar, a alopécia. Ah, mas, Michele, o meu paciente também tem constipação, desbiose intestinal, aquela alternância entre diarreia e constipação. você pode pedir após o banho para a sua paciente massagear a região do abdômen total. Por quê? O serum zinco, ele faz com que o corpo, ele sintetize e melhore as contrações. E vai melhorar ali, no caso, a desbiose, que pode estar sendo causada por um mau funcionamento intestinal, uma falta de contratilidade intestinal. E, se você quiser um efeito mais geral, por exemplo, o zinco trabalha imunidade. Então, a minha dica seria passar no pulso e ele vai circular por todo o corpo. Então, duas, três vezes por dia, passar um cosmecêutico com zinco no pulso para melhorar a imunidade do corpo geral. E nós já sabemos que o zinco, ele estimula o timo. E o timo produz os linfócitos T. Então, aquela paciente sua que vive com IT, sinusite, otite, rinite, você pode enviar o zinco para a casa dela e ela passar na região do timo para ter o hiperestímulo, melhorar o estímulo daquele local em relação à imunidade. Então, alopécia passa antes do banho, de lavar o cabelo. Constipação, desbiose, passa e durante, depois do banho. E imunidade durante o dia. Três vezes ao dia, passa na região do pulso, pode também passar na região do timo. Isso é a terapia ortomolecular através dos oligoelementos. Bom, então, a dica é, toda vez que você observar na anamnese, na ficha de avaliação, que o paciente está em deficiência de algum mineral, você tem opções de locais para depositar aquele mineral. Então, nós estamos falando aqui de cosmecêuticos. Quais são os locais que a gente pode depositar o cosmecêutico para ter mais ação? Primeiro, no órgão atingido. Então, eu falei aí da insulina, qual que seria o órgão atingido? Pâncreas. Então, ela vai massagear aquele óleo, óleo e o elemento na região do pâncreas. Ah, mas ela está com a desbiose intestinal. Ela pode manipular, manusear aquele óleo e o elemento na região do abdômen. Então, você pode aplicar em cima do órgão deficitário, você pode aplicar no pulso para uma ação mais geral e você pode aplicar também na disfunção estética. Se eu sei que o zinco causa desbiose, constipação, mas também causa alopécia, eu posso estar utilizando em duas áreas ao mesmo tempo. Bom, e a importância da avaliação é que você consegue fazer com o paciente uma personalização do tratamento. Hoje, quando ele tem acesso à farmácia, ele entra na farmácia e compra vários complexos que, às vezes, não é nem o que ele está precisando. Quando ele vai em uma profissional da área da estética, com a avaliação minuciosa, você consegue fazer um diagnóstico. Onde que eu devo inserir aquele óleo e o elemento? Para qual paciente? Com qual objetivo? Por exemplo, o que nós mais pegamos na clínica estética são pacientes que estão em busca do emagrecimento, da perda de gordura localizada. Às vezes, passa por até procedimentos, equipamentos caros. Fazem tratamentos com nutricionista, faz tratamento com suplementação, mas se esse paciente tiver uma desbiose intestinal, ele não vai ter uma boa absorção daqueles nutrientes, dos suplementos, e ele vai refletir isso na pele. Para quem estudou embriologia, a pele, o intestino e o cérebro, eles têm uma interdominância. Então, se ela é estressada, ela reflete no cérebro, ela reflete na pele. Se ela está com a pele cheia de acne, isso vai causar um problema no cérebro, ela vai ficar tímida, vai ficar com vergonha, sem motivação. Então, pele, intestino, cérebro. A acne, ela vem também de uma desbiose intestinal. Então, avaliou o seu paciente acima do peso. Vocês vão observar que os pacientes acima do peso, eles têm deficiência, principalmente de magnésio. Eu posso pegar o magnésio e passar na gordurinha localizada? Posso. Eu posso pedir para o paciente passar na região do pulso todos os dias? Posso. E, se ela tem uma dificuldade de metabolismo, eu vou citar aqui uma doença muito comum, que muitas profissionais da área da estética, elas não interpretam muito isso como uma doença comum, porque, às vezes, passa batido. A gente tem muito domínio de equipamento, de cosmetologia, mas a doença hipotireoidismo. A disfunção da tireoide causa também diminuição do metabolismo. Então, numa gordura localizada, a indicação seria você passar selênio, que é um mineral maravilhoso e necessário para a tireoide, para a melhora do metabolismo, passar o selênio na região da tireoide. O selênio, ele faz parte da síntese dos hormônios tireoideanos. Então, aquela paciente que está em deficiência, ele não consegue emagrecer, experimenta magnésio no abdômen e selênio na tireoide. Isso é a terapia ortomolecular. Esse é o avanço da estética. Hoje, eu já tenho aí de estudo seis, sete anos nessa área e eu queria mostrar isso para vocês, que nós temos a ficha de anamnese como uma parte padrão, mas muito importante no tratamento. Não é somente aplicar equipamentos, a cosmetologia tem que vir junto. Eu sempre falo uma frase que eu copiei de um grande mestre, o doutor Bussade. Ele fala o seguinte, celulite e gordura localizada são tecidos mal nutridos e mal oxigenados. Então, o que eu preciso? Oxigenar e nutrir. Ok, eu tenho equipamento, o equipamento vai oxigenar, mas equipamento não nutre o tecido. Existe equipamento que deposita magnésio na pele? Existe equipamento que coloca silício na pele? Existe algum equipamento lá na clínica estética que vai tratar a sua tireoide? Por isso que a gente vai entrar com a cosmetologia. A cosmetologia, ela além de aumentar a circulação, ela vai fazer a nutrição. Anota, celulite e gordura localizada são tecidos mal nutridos e mal oxigenados. Então, vocês precisam unir os dois, eletroterapia com a cosmetologia. Então, como eu estava falando desse slide, o emagrecimento, a redução de gordura, magnésio e selênio. Só que temos muitas pacientes que elas vão emagrecendo e ficando flácida. E aí, entra aquele medo. Nossa, estou emagrecendo, estou ficando flácida, o que eu posso fazer? Só o equipamento? Mas equipamento não nutre o tecido. Então, eu colocaria silício se é uma paciente que tem tendência a ter aquela gordura flácida. Então, você pode fazer o seu equipamento de estímulo de colágeno e depois entrar com silício. Você pode fazer o seu microagulhamento e depois entrar com silício. Você pode colocar o silício como um home care de manutenção dessa paciente depois que ela acaba o tratamento. E eu tenho uma dica para vocês. Todas as vezes que vocês utilizam silício junto com qualquer produto, ele tem a possibilidade de penetrar, de fazer a absorção daquele produto muito maior. Então, o silício, ele ajuda a carrear o produto para dentro. Então, por que não fazer silício, magnésio, silício selênio, silício cobre? Você vai estar aumentando a absorção. Isso é chamado de silanóis. É uma tecnologia. Silício faz composição do nosso corpo, composição da nossa pele. Então, há necessidade de colocar ele. Bom, e se eu fosse pensar numa terapeuta capilar? Trabalha muito com alopécia, perda capilar? Ok. Mas aparece também no consultório muita dermatite seborreica, muita caspa. E aí, quando aparece a dermatite e a caspa, a terapeuta capilar tem que lançar a mão de equipamentos. Mas e a nutrição? Como é que ela fica? E aí, eu tenho mais uma dica. Não somente isso os óleos e os elementos vão tratar, mas eles também vão atuar naquelas pessoas que estão com tendência a cabelo branco. A família toda já evoluiu com cabelo branco muito cedo e ela está com tendência a evoluir também. nós podemos ajudar com o cobre. O cobre, ele aumenta a pigmentação da área onde ele é depositado. Então, toda vez que ela for lavar o cabelo em casa, ela pode estar passando o cobre na região do couro cabeludo. Ela vai abrindo o couro cabeludo como se fosse fazer uma tintura e vai passando bem pouquinho, gente, não precisa ser muito, eles têm alta absorção. Massageia, deixa uns 5 minutos e depois lava. Então, o cobre, além de diminuir a dermatite seborreica, o cobre também vai ajudar muito nas pessoas que têm a diminuição da pigmentação do fio. O cobre também ele é muito importante, gente, para quem tem hipotiroidismo e ele também é muito importante para quem tem diabetes. Então, se você tem uma paciente que ela é diabética, vai que, né, tenha diabetes e ainda o hipotiroidismo, o que pode estar faltando naquele corpo? Cobre. E por isso ela vai começar a aparecer com cabelos brancos mais cedo, com dermatite seborreica mais cedo, com caspa. E aí, quando eu falo de caspa e quando eu falo de alopécia, eu penso muito no zinco. Eu falei do zinco lá no início da aula, né? O zinco, ele vai inibir a 5-alfa-redutase, que é quem causa de fato a alopécia. Então, ela pode revezar. Ela vai lavar o cabelo, vamos supor, segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias. Na segunda, ela vai usar o cobre antes de lavar o cabelo. Na terça, ela vai usar o zinco. Ela quer potencializar? Ou é um homem, né, que começou com uma calvície, quer potencializar? Passa o zinco e dorme. No outro dia, lava o cabelo. Então, pode dormir ainda com esse mineral. Aproveita, passa ele no pulso, em algum órgão que está deficiente, ela tem diabetes, pâncreas, ela tem problema de colesterol, fígado, e assim por diante. Quando eu for escolher um mineral para aplicar como cosmético na pele, eu tenho alguns critérios e eu queria passar esses critérios com vocês. Vai manipular ou vai comprar pronto um zinco, um magnésio, um cálcio, um enxofre. O que é importante? Que vocês comprem eles quelados, associados a aminoácidos. Eles vão ter maior absorção e biodisponibilidade no corpo. Os aminoácidos quelados, eles podem ser um pouquinho mais custosos, um pouco mais caros, mas a qualidade e eficiência é maior. Ah, e eu quero potencializar, além de ser quelado, o que eu posso fazer? Você pode inserir um enxofre, que vai aumentar o poder detox e a penetração dele, e você pode inserir o silício, e aí você fez uma sinergia fantástica de resultado. Além disso, além de ser quelado, o que eu posso estar procurando num cosmético? sem corante, sem conservantes naquele cosmético, sem óleo mineral, os parabenos, um cosmético livre disso, que isso vai fazer bem para a nossa pele. Sabe aquele cosmético que a paciente passa e fala assim, nossa, encheu de bolinha aqui minha pele, parece que irritou. Talvez é o corpo recusando o xenoestrógeno, o mimetizador de hormônio, que está ali englobado naquele cosmético. Então, compre cosméticos que sejam livres disso, para evitar a chance de reação e para tratar o seu paciente realmente, de fora para dentro, de dentro para fora. Quando a gente pensa em estética ortomolecular, a gente pensa em equilíbrio, certo? O equilíbrio está numa boa avaliação, com uma boa conduta. E esse vai ser o sucesso da sua clínica. Para quem tem nutricionista que trabalha na clínica, isso é fantástico. Ela vai atuar via alimentar com os minerais e você vai atuar via pele. Para quem tem farmacêutica que trabalha junto da clínica, isso vai ser fantástico. Vocês vão fazer muitas combinações. Os minerais, eles podem ser massageados na pele? Massageados. Vocês podem colocar esses minerais acoplados em cremes, em soluções que são em gel, em serum. Os minerais, eles podem ser levados para o paciente para casa e ele passar no pulso, pode passar na planta do pé e eles vão ter alta absorção. E aí, eu trouxe aqui uma frase que eu adoro, que seu remédio seja seu alimento. E que seu alimento seja seu remédio. Antigamente, o que que acontecia? Você ficava doente, a sua avó ia lá no fundo do quintal, pegava plantas para você consumir, fazer um chá, porque essas plantas são ricas em minerais. O nosso corpo, ele não produz minerais. É necessário ter a entrada externa, como eu falei no início, via alimento, via suplemento ou via cosméticos. Então, para que a gente trate o organismo, a cura pelos oligo-elementos tem que acontecer. A cura pelos oligo-minerais. Então, além do alimento, hoje a gente consegue alimentar a pele através da cosmetologia. e aí o que eu queria fazer com vocês? Eu queria mostrar dois vídeos fazendo a prática para que vocês entendessem um pouco mais sobre isso. A gente vai reproduzir então os vídeos. Bom, aí é o sérum zinco, né? Que é lado de alta absorção, sendo passado na região do couro cabeludo. A minha dica é, toda vez que for passar um sérum de alta absorção, faça uma higienização bio-oxidativa antes e depois aplique o enxofre, que vai fazer um detox no local e que vai fazer o aumento da permeação. Então, aí seria para alopécia. Mas o sérum zinco, ele também pode ser usado para desbiose, para melhorar ali a concentração naquele abdômen, naqueles órgãos do abdômen, fígado, do intestino, pâncreas, com uma massagem pós-banho ou com uma massagem cabine de estética. Você quer potencializar a penetração do sérum zinco? Você pode passar ele também na região de pulso três vezes por dia. Então, estou exemplificando para vocês como que o paciente pode atuar em casa, mas também como ele pode atuar na... Você pode atuar na clínica, né? Nesse caso aí, nós estamos misturando um sérum numa máscara de argila. A argila é super destoxificante, rica em minerais, a gente está potencializando. No caso de tratamento de uma acne, de uma ruga, de uma flacidez. Importante também aplicar em região de papada, de pescoço. O resultado é fantástico. É remoção da argila e o paciente já sentir a diferença. E aí, ele pode aproveitar e pegar esse sérum e levar para casa. Então, ele faz o tratamento com o sérum na clínica e faz o tratamento em casa. O magnésio e o cobre, eles vão melhorar a circulação. Lembra que eu falei que o magnésio eu penso em circulação, tá? Ou cobre eu penso em circulação. Então, os dois massageados na panturrilha, que a gente fala que é a nossa bomba do corpo, né? De melhora de circulação. Pode ser feito com uma drenagem? Pode. Pode ser feito com uma massagem? Aquelas pernas pesadas, cansadas, fadigadas do dia a dia, aplique naquela região, no pós-banho, complemente, coloque no pé, você vai estar devolvendo saúde para a sua paciente e ela vai estar devolvendo a cura pelos óleo e elementos em casa. Então, hoje a gente tem esse leque. A gente tem o marketing estético e o marketing home care. O profissional que ele investe no home care, ele consegue resultados superiores. O que eu observo na nossa área da estética? Muito foco em cabine, foco em cabine. Mas como que o paciente ele consegue continuar sendo nutrido em casa, continuar aumentando aquela circulação em casa? Ele não tem você 24 horas, mas ele pode levar um pedacinho da sua clínica, que seria aí os óleos minerais. Eu espero que vocês tenham gostado, né? A cura pelos óleos minerais, ela vem aí crescendo no mercado, com uma avaliação, com uma prescrição adequada, porque nós não vamos replicar eletroterapia, replicar cosmetologia. Nós vamos replicar a saúde e a saúde vem de uma avaliação perfeita. Meu nome é Michelle Sanzi, eu agradeço a Estética e pelo convite de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Que maravilha! Olha, eu vou te dizer, eu quero te ver ainda em nossos palcos aqui. Vem pra cá, vem pra cá, por favor, que eu tenho que te agradecer. Nossa, que vídeo bacana, né? Demonstra tudo, é muito mais fácil a gente entender, né? Então, como eu disse pra você e repito, eu acredito muito nessa estética integrativa e a gente agradece muito, viu? Continue aqui conosco sempre. Muito obrigada. Obrigada, linda. Olha, gente, resultado tem, porque a pele dessa mulher, vocês não acreditam, viu? Muito obrigado. 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 Obrigado.